Música Bom dia, bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei como vai ser na ilha, mas que Deus te perceba em todos vocês Assim como a minha e dentro de todos os nossos Música 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 E dando uma pausa aqui no vídeo Para lembrar você de fazer O check-in na freta e braça Isso mesmo, primeira coisa né Muito importante, baixa o aplicativo Baixou o aplicativo Faz o check-in, sempre que você chegar Em algum local aí e estiver Disponível já para um novo Carregamento Lembra do check-in, é muito Importante, com isso As empresas encontram você e você Também encontra as melhores cargas Na migração de onde você está Olá pessoal Tudo bem, que Deus abençoe a vida de vocês Assim como a minha e de todos os nossos Estamos aqui Cansada Sentada e cansada E hoje Foi good Instalar geladeira Nova Geladeira da Elber Estou aqui na rodoponta A arrumação do meu caminhão Estou fazendo tudo aqui E eu vou estar mostrando Para vocês Agora Está sendo instalado O suporte Do botijão de gás Para a cozinha Mas Os meninos estão mexendo aqui E eu vou estar mostrando Um pouquinho para vocês Olha, olha Ele está colocando o suporte Do dar Eu queria que tirar o suporte Do step daqui Tipo, tive que tirar o step Estou usando o espaço Depois vou ter que mudar Mais para cá o step Para poder Mudar o step Mais para cá Até me pontei com a marcação Porque lá não dava Porque eu deixei a cozinha E a geladeira junto E aqui vai a corada Ah, olha a minha lâmpada nova Na pedula Deixa eu mostrar para vocês A minha geladeira nova Na Elber Essa é uma Elber 94 litros Deixa eu mostrar aqui Olha Com mel Olha só Aqui é a parte do freezer E aqui, olha São dois anos de garantia Olha só que máximo Com a geladeira Elber Você pode economizar Onde 107 reais por mês Esse aqui é o planejamento Que eles fazem Sobre gastos Olha que máximo isso Quer ver, olha Caminhoneiro Sem geladeira Com geladeira O café da manhã Sem custa 10 reais O café da manhã Com custa 6 reais Almoço 20 100 8,50 Com Eles fazem o planejamento Mensal Olha só Caminhoneiro sem a geladeira 16,680 Com a geladeira 873 reais Economia em 30 dias De 807 reais Em 4 meses Você paga o investimento Da geladeira Ah, que máximo Eles fizeram isso daqui Para contabilizar Tipo, o pessoal Sempre fala Ah, mas Ter a geladeira Custa muito caro Né E ela tem vários Tem vários tamanhos Pessoal Essa aqui É o lançamento É a maior, né Que é A geladeira Tri Flex Da Helder Tem o refrigerador E o freezer Certo? E aqui ficou a minha cozinha Aqui eu quero mostrar para vocês Foi mexido no negócio da quinta roda Inclusive não foi nem na quinta roda Lá no Ciritorno Hoje foi trocado os grampos ali E aí Daqui a pouco eu faço o vídeo mostrando Todo o cavalo Como que ficou Tá bem? Mas é isso aí